E aí, galera! Beleza? Tenho certeza que sim! Uma vida muito boa e sempre vai dar certo! Personagens de Santa Bárbara do Oeste Hoje, com uma convidada ilustre Que quase sempre é ela que entrevista Mas hoje será a nossa entrevistada Maria das Graças Camargo Falei certo? Falou certo! Tudo bem, Graça? De Camargo! Maria das Graças de Camargo De Camargo, exatamente! E nome sempre que assina como jornalista Graça Camargo Graça Camargo Muito obrigado por estar aqui No Dia Internacional das Mulheres Para que nós possamos conversar Sobre uma cidade Que tem na mente da Graça Muitas histórias que ela vai contar aqui Muitos cenários Já se alteraram Alguns para melhor Outros O saldozismo vai dizer que não Que era melhor naquela época, né Graça? Com certeza Eu que agradeço a oportunidade De estar aqui no seu programa Um programa que já emplacou Muitos acompanham Eu acompanho, gosto muito E principalmente por estar aqui No Dia da Mulher, né? Aproveito para cumprimentar A todas as mulheres Com certeza Com certeza E eu começo já com uma pergunta Que tenho certeza que é filosófica Mas importante O que é ser mulher, Graça? Porque as pessoas Elas têm dito Bastante, né? Olha, você nasce do sexo Masculino Ou feminino E você vai depois Construindo a identidade de mulher Sem entrar nessa polêmica De ideologia de gênero Mas Na sua concepção O que é ser mulher? Olha, Eliel Eu nasci numa época Em que mulher Tinha que ficar No seu cantinho No seu espaço Né? Era aquela coisa Meio Entre aspas Submissa, né? Era mais ou menos isso Teve aí Várias lutas Eu acho que Ser mulher hoje Não é fácil Né? Mas a mulher Foi descobrindo Seus espaços Foi entendendo Que ela pode sim Participar de tudo Né? Está participando Mais Você vê mulheres Ocupando cargos Né? Altos cargos Embora todos Sejam dignos Né? A mulher Antes era De ficar em casa Cuidando dos filhos Limpando a casa Hoje A mulher De certa Muitas são obrigadas A sair de casa Para trabalhar Para sustentar a casa Ela passou A assumir um papel Assim De grande importância Entendeu? E eu acho que Ser mulher hoje É poder participar E participar De fato De todas as situações Entendeu? Seja na política Na sua comunidade No dia a dia Não é? Claro que você vai enfrentar Uma série de dificuldades Né? Mas você tem que Que tá na luta Ali Todos os dias Acho que Acho que é isso Entendeu? É Longo falar sobre isso Né? Extenso demais Complexo Mas acho que a mulher Tá vindo aí Né? Já Alcançou muitos espaços E tem que seguir Na luta Né? Acho que uma das coisas Ainda que a gente Precisa vencer É a violência Doméstica Né? É muito triste A gente vê casos De feminicídio É muito triste Ontem mesmo Saiu um balanço Que em dez Em nove anos Foram mais de dez mil Feminicídios No país É um número assustador Né? Então É algo que tem que ser visto Né? E a mulher Acho que a mulher Que sofre Esse tipo de violência Não só a violência Doméstica Né? Mas vários tipos De assédios Que ainda existem Ela tem que Abrir a boca Tem que Tem que ir lá E denunciar mesmo Pra Enfim, né? Ver se a gente Reduz esses números Pra acabar E a gente poder Viver em paz Perfeito Gostei muito Da tua fala De uma construção De identidade E é isso Que a gente faz Aqui nesse quadro Falar sobre A identidade De Santa Bárbara Você nasceu Em Santa Bárbara, Gerson? Eu nasci Em Santa Bárbara Nasci na usina Santa Bárbara Usina Santa Bárbara Participa Da negadia Na usina? Participo Eu vou Não todos os anos Mas eu tenho ido sim Aí a gente Revê muitos amigos É um encontro Emocionante Aí vem um monte De lembranças, né? Alguns Você não reconhece Porque era pequeno E hoje é pai É mãe Avó Até, né? Então É muito legal A gente tem sim Contato A tua infância Foi então Nas colônias Toda na colônia Na usina Minha colônia Chamava Dona Carolina Era um lugar maravilhoso Hoje Hoje eu falo Que tem um Tem um condomínio Residencial Em cima da colônia Onde a gente Viveu, né? Colônia Dona Carolina Era uma colônia Que ficava De frente Com a lagoa Da usina Que era maravilhosa Era até um atrativo Sabe? Nos finais de semana Muita gente ia lá Com barco Sabe? Aquele barco Simples Da época Mas ia E ia pescar Uma colônia Cheia de eucaliptos De ponta a ponta E muitos Moradores Dessa colônia A gente Se encontra Ainda A gente se vê E ficar Lembrando Das brincadeiras De tudo Que a gente viveu Ali Inesquecível É muito lindo Um lugar Que marcou Muito a minha vida Eu sabe Que muitas vezes Eu sonho E o cenário É lá Da usina Santa Bala Que legal É É muito Legal Muito forte A lembrança E a escola Qual escola Você frequentou Do ensino fundamental Eu estudei No grupo escolar Coronel Luiz Alves Que hoje Está lá Detonado Abandonado Era maravilhoso Era na colônia Era ele Na verdade Ele fica Era atrás da colônia Do lado direito Você indo para O Caio Bí Cruzeiro do Sul Você passa Em frente O grupo Só que hoje Está lá Muito abandonado Infelizmente Grupo escolar Coronel Luiz Alves Que depois de muito tempo A denominação Passou aqui Para a escola estadual Coronel Luiz Alves Onde eu tive A oportunidade De dar aula Também Por 3 ou 4 anos Depois Muitos anos Depois Que interessante E como surgiu Essa questão Do jornalismo Na tua vida Foi uma questão Natural Foi por formação Ou se tornou jornalista Antes de formação Olha Giselle Eu me atraia Sabe Na época Não tinha TV Era rádio Então De ouvir Sabe Reportagens No rádio E o meu irmão Tinha aqueles gibis Do fantasma Do tio Patinhas Aqueles gibis Que tinham na época E vinha Sabe aquelas propagandas Assim Os cursos No Instituto Universal O brasileiro E aí Eu olhava Sabe E tinha lá Propaganda Falando Como era Aquilo Sabe Foi me atraindo E tal E ficou lá Meio adormecido Aí eu estudei Na escola Na escola técnica De comércio Antes de Mudar para a cidade Nós mudamos Aqui para a cidade Em 1970 E eu Passei a estudar Na escola técnica De comércio Que era O do seu José O doutor José Daione E a dona Ercília Daione Eu trabalhei Na casa deles Sete anos Adoro a família Até hoje O Zau Rafael Thaís Tiago Todos eles E aí Na escola De comércio Aí você vai fazendo Aquele aprendizado Técnico Aí até que Eu fui prestar Vestibular Só que na época Não tinha jornalismo Era publicidade Propaganda E relações públicas E a faculdade Era o NIMEC Lá no centro É a Ibirascaba Ah, mas não vai ter jornalismo Não tem Não, olha Mas a grade do jornalismo É semelhante A grade dessas duas áreas De humanas Aí quando implantar Pode Você pode Transferir E assim foi Eu fiz propaganda E publicidade Aí eu fui fazer jornalismo Mesmo depois Terminei propaganda E publicidade E depois de uns anos Eu fui fazer jornalismo Quando eu fui fazer jornalismo Eu já trabalhava No Jornal do Oeste Hoje Não existe mais O Jornal do Oeste Era Funcionava ali na rua Jotim de Oliveira E aí eu tinha que fazer estágio E eu fui Foi até engraçado Tem coisas que Os acasos da vida Alguém falou Graça Vai procurar o Sr. José Naidelice Que tinha a edição Barbarense Aí eu fui O Sr. José Naidelice Era na rua Dona Margarida Onde hoje Onde foi assinar o magazine Hoje é Uma loja de jeans Era ali Aí eu fui Conversei com o Sr. José Naidelice Ele me incentivou Pra caramba Vai lá no Então na Na redação Que ficava na Não era da Joaquim de Oliveira Era na rua de baixo Fica na rua Fica lá e tal E você conversa Com o Fulano e tal Não me lembro quem O nome da pessoa agora Ai, obrigada E tal E fui Só que eu fui E virei Aí eu perguntei Onde fica a edição Barbarense Me informaram Ah, é ali Aí eu virei Fui Entrei Oi, tudo bem? Oi Me identifiquei E quem me atendeu Foi o Rubens Fornazari Rubens Fornazari Júnior Meu amigão do coração Oi, me recebeu Oi, tudo bem? E tal Aí vem aqui A tarde Você já conversa Com o editor Que era o Celso Galear Eu falei Ah, legal Toda animada Foi Tudo combinado Horário Fui Quando eu saí Eu fui olhar O número Pra não me perder Depois Aí tava lá Jornal do Oeste Eu falei Nossa, e agora? Será que o senhor Da edilícia Jornal do Oeste É uma edição, né? Caramba Mas tudo bem Aí Eu voltei no horário Aí o Celso tava lá Porque o Celso Trabalhava na Roma E depois que saía Tinha o período dele No jornal Conversei Com o Celso Combinamos E comecei Já no dia seguinte Aí eu contei Pra ele Eu falei Rubens Aconteceu isso Isso, isso Ah, mas agora Já tá tudo certo Aqui e tal Eu falei Ai meu Deus Eu tenho que falar Com o seu José Aí eu fui falar Com ele Sabe Dias depois Eu falei Aconteceu isso Expliquei pra ele Mas assim eu comecei No Jornal do Oeste Que era pra começar Na edição Barbarense Que era pra ser Edição Barbarense E aí Aí fiquei lá Vários anos Até que foi vendido Foi vendido Antes de ser vendido Abri o diário De Santa Bárbara Aí eu fui pro diário De Santa Bárbara E fiquei no diário O que? Uns 25 anos Mais ou menos Mais ou menos isso Na edição Barbarense Eu até fiz Um estrila Porque na época Era reduzido o quadro Não tinha jornalista Na cidade A Tília Amaro Era jornalista De Santa Bárbara Mas ela trabalhava Em Campinas Ela trabalhava na época Na IPTV até A Tília Amaro Então Não tinha aqui Então Era fácil Na época Arrumar Conseguir um trabalho Nessa área E aí Às vezes Por exemplo Tinha jogos regionais Ou alguma coisa Que Ia ficar sem a pessoa Aí até o Marcos O Marcos Maragana Trabalhava na edição Então às vezes Ele Ah você pode Tudo bem Entendeu? Aí eu fazia E assim foi Caramba Você disse Então tinha O Edição Barbarense O Jornal do Oeste O Jornal do Oeste E depois Diário Depois Diário Esses três São Eram linhas editoriais Mais ou menos parecidas De repercutir Matérias da cidade E alguma coisa Do Brasil Assim Era o Assim bem Era uma linha Meio conservadora Mas era parecida Era semelhante Entendeu? Era mais ou menos Por aí Aí vieram O Jornal do Oeste Era do Não posso esquecer os nomes Os diretores O José Inocencio Maia O Tico Maia Uma pessoa Assim de uma visão Fantástica Faleceu há pouco tempo Do seu Pianelli E do Meu Deus Romy Esqueci Me deu branco Agora o nome dele Não era o Américo não Foi o que fundou A Fundação Romy Uma pessoa Fantástica também E Eram esses três E aí acabou O Tico Que era o diretor Direto Né? No A edição Babanense Era o Seu José Naideliz Né? Aí veio O Diário Em 1985 Se eu não me engano Veio O Diário Dia 7 de setembro Bem no Ferraz Seria O Diário Ideias Novas Né? E os jornais Eram semanários Aí o Jornal do Oeste Né? A gente conversando Um dia Ah, vamos fazer Era duas vezes Por semana Saia de terça E de sábado Aí, ah, vamos fazer Trisemanário Aí passou Trisemanário E foi Então veio Em 1985 O Diário Jornal do Diário Que só não saia Os domingos Né? Em segunda Mas sim A terça De terça A sábado Tinha o Diário Então era uma coisa nova Na cidade Com informações Mais recentes Né? E Ideias novas Né? Também Eram cabeças novas Outra visão Belani Ezequiel Baquinho E o Batagim Maria Tereza Batagim Os três Assim Mais jovens Outras ideias E o Diário Fez aí A sua história Também Interessante Quando Tem pouco quadro O jornalista Acaba se desenrolando Fazendo várias coisas Sempre preferiu escrever Ou também sempre gostou De aparecer na televisão Áudios Em rádios Hoje se pudesse dizer A parte preferida Da graça É Escrever Ou de repente Falar Não Escrever mesmo Eu comecei Eu impresso Né? Eu sempre gostei De redação Desde O grupo escolar Entendeu? Tinha dissertação Né? Na escola Sim Dissertação Eu amava Eu viajava Nas dissertações E Assim Sempre pedi notas boas Sabe? Em dissertação E tal E Aí Eu acabei Começando No impresso Eu comecei Né? No impresso E Sempre foi assim Então Quando eu tinha que dar Alguma entrevista Por alguma razão Ah Não Sei lá Não Eu Falar Não é comigo Eu sou mais De estar sentadinha Ali Escrevendo De fazer entrevista E reproduzir Essa é mais A minha Inclusive O Paulo Quando me convidou Para vir Para a rádio Em 2005 Dezenove Anos Atrás Ele Olha que eu tinha O portal Né? O portal Acho que tinha um ano Um ano Dois Já não me lembro agora Aí ele me chamou Porque a Luciana Que era coordenadora Do jornalismo Ela ia 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 para a vida acadêmica Né? Ia dar aulas E tal E Ia sair Então ele queria Um jornalista Formar E tal E Me ficou assim Sendo Falei Paulo Mas eu Eu não sou do rádio Eu sou do impresso Eu sou do escrever Né? Ali Não sou de falar Como que eu vou Comandar um jornal Né? Essa puta responsabilidade Do Não Aí ele insistiu Eu falei Não, olha Para o portal Que é escrito Embora o formato Seja outro E tudo mais Eu vou aprendendo Também esse novo formato Mais rádio Meu Deus Hum Aí o Paulo Acabou me Convencendo Né? Aí eu vim E tinha o Gesel de Freitas Na época Não sei se você conheceu Um jovem Assim Fantástico Fantástico Não Que dominava O microfone Ele era pastor E dava palestras E tal Era uma sumidade Cara Aí eu falei Gesel Eu não vou Comandar o jornal Fique tranquilo É você Você vai comandar Cara Eu vou aprender com você Eu não sou de rádio Eu não sou de rádio Eu sou de Da escrita Da escrita Eu sou de Eu sou do impresso Eu sou da época De máquina De escrever Apanhei Quando passou a ser Né? O computador A tecnologia Foi chegando E avançando Eu fui aprendendo Os macetes Eu falei Mas de rádio não E assim foi Sabe? Aí com o tempo Eu fui ficando mais à vontade Participando do Jornal da Brasil E de algum outro programa Porque aí você está em casa Então você fica Um pouco mais à vontade Até porque a pessoa Que está junto Também facilita isso E assim foi Mas eu sempre fui Eu gostei mais Mesmo da escrita Eu acho interessante Que você sempre esteve Perto Da política municipal E viu a cidade Sendo transformada Viu grandes feitos Por exemplo Surgiu o mercado sério Pelo shopping Tantas coisas O que te marcou Nesse tempo de jornalismo De fato da cidade? Porque nomes Você disse aí Nomes que Eu conheço o sobrenome Hoje muitos já faleceram Mas não tive contato E foram homens e mulheres Que fizeram Santa Bárbara A gente tem um péssimo hábito Graças a dia Começar a história A partir de nós Mas tem muita coisa Que foi feita antes Então Das coberturas Que foi feita Algumas que Você se recorda Que foram Marques na tua vida Olha Eu cobri a câmara Municipal A câmara Era na rua Graça Martins As sessões eram A noite E muitas vezes A gente saia de lá Uma hora da manhã Nossa E ela Então eu cobri Muitos anos Marcou Olha Várias legislaturas Nessa época Marcou Tinha muitos debates E pouco tem hoje Mas foi muito legal Então mais de 20 anos Eu cobri a câmara Mas você teve uma carreira Mas você teve uma carreira Muito sólida Em Santa Bárbara do Oeste Inclusive tem um prêmio Com o teu nome O Pinguim Instituiu Foi ele, né? Foi o Pinguim Hoje tem Você empresta O teu nome Hoje Para um prêmio Que é conseguido Acho que Bianal É Bianual, né? É É Bianal É Bianal Hoje Na cidade Tenho certeza Que ao lado De tantas pessoas Que fizeram a diferença Você deu voz Para muitas pessoas Sem se preocupar Em aparecer Mas com certeza Quando a gente Traz uma entrevista Como essa É interessante Que a gente consiga Entender O personagem Por trás Daquela profissão Que é tão hoje Dificultada Por conta Das fake news Que tem Hoje Não é mais O profissional Qualquer um Hoje com uma câmera Consegue Fazer uma reportagem E viraliza E com certeza Daquele profissional Que faz a diferença Com responsabilidade Como você sempre fez Mas a ideia De uma carreira Dentro do Estado Nacional Como que foi isso Na tua mente? Olha Eliel Eu sou uma pessoa Muito simples Sempre fui Eu vim de família Sempre Sou de família Sempre E sempre foi Uma pessoa simples E procurando Sempre Atuar Dentro da ética E no jornalismo Isso é mais Do que um desejo Eu falo Para Muitas pessoas Você falou Do prêmio Graça Camargo Eu Falo Sabe Eu sou tímida Eu falei Nossa Pinguim Eu não mereço Sabe Imagina Tudo bem Aí eu falei Olha O pessoal Então Que falava E que fez Depoimentos Lá no primeiro prêmio Falava Dizia E dizem Muitos Que aprenderam Muito comigo Eu digo Que eu aprendi Muito com eles Muito Muito Porque Eu sou de outra Fase do jornalismo Até o Vladimir Catarino Que é amigo nosso De imprensa Jornalista Também Ele brinca E fala Graça É a nossa Matriada No jornalismo Aí Eu Como eu falei Para você Eu vim lá Do impresso Eu vim da época Dali no tipo O jornal Era feito Do chumbo E as impressões As impressões Era uma máquina Monstruosa Que você pegava As páginas Já formatadas Do chumbo E colocava Na máquina Para imprimir Acabei de interromper Estava falando Sobre o Catarino Falando Do que você era Matriarca E do prêmio Para o Santos Super Isso Então Eu sou dessa fase Como eu falei Para você Começou No diário Foi Quando entrou O computador Agora Sem agilidade Não sei o que Nossa Meu Deus Jesus Esse monstro Eu vou Eliel Eu perdia Tantas matérias Terminava Tem mania De fazer Todo o texto Tinha lá A pauta Concluía A pauta E Esquecia De salvar Nossa Olha que O arquivo Era o anterior Ainda Aí vinha Tinha Isabel No diário Isabel Flávio Que hoje Do momento Do momento Não era De você fazer A notícia Agora Para sair Amanhã Era Sair Agora Daqui a pouco Então Tinha muitos Macetes Que eu não Não vou conseguir Não vou Cláudio Mariano Cláudio Mariano Você conhece Aquele Você tem que aprender Na marca Ele já veio aqui Inclusive Já foi entrevistado Contou muita história Aqui Eu vi a entrevista dele Foi muito legal Então Eu aprendi Muito Sabe Muito 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 Com eles E aprendo Até hoje Aprendo Hoje Tem o Giovanni Júlio Marcos Os meninos Aqui Viu Como Não estou conseguindo Fazer isso Então A vida é um aprendizado No dia a dia Tanto na vida pessoal Como na profissional E Eu falo Mesmo embora Estando quase No fim da carreira Não pretendo Parar tão já Enquanto Deus me permite Eu tiver Força E discernimento Espero Estar Ali atuando E vou continuar Aprendendo sempre Mas eu sou muito grata Ao Fabiano Pinguim A todos os vereadores Que aprovaram E aos vereadores Todos que mantêm Achei até legal A medida De ser A cada dois anos Porque A Câmara Antes Era assim Muita Tinha A gente se encontrava Toda terça Um grupo de jornalistas E cobrir a sessão Da Câmara Era um prazer Era ótimo A gente se encontrava Todo mundo ali E aí Veio a pandemia Veio a pandemia Até antes Um pouco da pandemia A minha mãe Passou a ficar Mais dependente De mim Então Eu tive Que Reduzir As minhas saídas Eu fazia Muita coisa Em home office Para estar ali Junto com a minha mãe Fiquei com ela Até o fim Veio a pandemia Piorou A Câmara Então Passou a limitar Sessão Era Era pela Internet Era transmitida Então Pelos canais sociais Pelas redes sociais Então Aquele encontro Semanal Dos jornalistas Também Então hoje Eu não tenho Eu não tenho lido Mas você que está lá Toda semana Você vê que Aquela sala de imprensa Já não é tal cheia Como era antigamente Até por conta Das facilidades Que você tem Eu acompanho A sessão da Câmara Pela Facebook Pelas redes sociais Pela TV Câmara Então É Essa a realidade Mas Você tinha falado Também De como Eu Da sua carreira Dentro do Estado Uma carreira nacional Porque Uma pessoa como você Daria certo Em uma folha No Estadão Em qualquer lugar Você Disse que na época Talvez Tivesse até condições De Galgana Tinha Olha Eu tive a oportunidade Gisiel Lá Olha Foi na Em Mil Acho que Oitenta e seis Oitenta e nove Não me lembro agora Direito o ano A Ana Luísa De Oliveira Uma fotógrafa Profissional Fantástica Ela Morou em São Paulo Trabalhou Em São Paulo Em Orgãos de imprensa E de Grande Né A Ana Era filha Do senhor Rodão de Oliveira O artesão Que tem a casa Do artesão E A gente era muito amiga Né E ela sempre Me incentivava Graça Vamos pra São Paulo Vamos lá Que tal Só que eu não tinha O diploma De jornalista Na época Né Então Olha Na época Nós fomos Até que surgiu A oportunidade Nós fomos E moramos Um ano Em São Paulo Em São Paulo Aí o que aconteceu Nesse período Nós fomos E a Ana Procurou Os contatos Que ela tinha A Rede Globo Era na Na rua Maristal Vildoro Lá em São Paulo E ela tinha Lá dois amigos Valdir E Acho que o Nascimento Se não me deram O cara do Nascimento Aí na época Eu fui A sala A redação Onde eles ficavam Era menor Que isso aqui Sabe Era bem Bem diferente E aí na conversa Quase Olha só Não era pra ser Acho que O que tem que ser Na sua vida Não adianta reclamar Que Deus te coloca Você tem que falar Amém Senhor E me ajude a seguir Tinha vaga Pra cobrir férias Na rua Eu falei Eu Viu Como é que eu vou pegar O microfone Não Eu falei Não ia arriscar muito Não ia dar E aí Continuando a conversa Eu não tinha o diploma Se eu tivesse o diploma Pá Teria conseguido Talvez né Estava lá E ofereceu Mas tudo bem Não era pra mim Depois Surgiu Na TV Na TV Gazeta A gente morava perto Até da TV Gazeta Mas aí Fiz lá Todos Aí eu Não Eu tô estudando E tal né Falta Falta concluir E tal Mas eu não Não tinha o diploma Sem ter o registro profissional O MTB O MTB Eu não tinha ainda Que hoje não precisa Hoje não O sindicato de jornalistas Tá brigando por isso Até por uma questão De responsabilidade Eu falo Sabe Porque se acontece Algo Que você tem que ir Na justiça Entendeu É complicado né Então E acontece Sim Com certeza A gente sabe Que o jornalismo Mal feito Destrói vidas Na escola de base E o caso mais acabado Exatamente Uma vírgula errada Que você coloca Pode destruir a vida De alguém Aí Na TV Cultura Tá Fiz todo o procedimento Lá Aí você tem que prestar E se eu entender A Ana Mesma história A Ana diz isso Não Não pode E tal Aí o que que aconteceu A Ana era fantástica Sabe Ela Nossa Ela teve fotos maravilhosas Ela trabalhou na Ela morou no Sul Trabalhou no Zero Hora O jornal tem até hoje Trabalhou na revista Veja Na revista Realidade Trabalhou em grandes revistas Em São Paulo E na revista Visão E aí Ela Na revista Visão A gente foi Nós pegamos Frila Então eu fiz Frila Para a revista Visão Só que De que forma A A Ana tinha MTB Que ela era repórter Fotográfica Ela tinha o MTB Então O MTB dela Então o Frila Era a imagem Da Ana E o texto Meu Entendi É Então nós fizemos matéria Para a Visão E para a revista Cães e Companhias Nesse período Que ficamos lá E para me garantir Lá Para o dia a dia Eu trabalhei No ECAD No ECAD Então Sabe Foi algo assim Gisele Me desculpa Que eu estou misturando Falei no Gisele Estou misturando Eliel Eu Eu Quando nós chegamos No apartamento Sabe Eu Primeiro a coisa Serrano A gente vai ter Que se virar Arrumar um trabalho Para poder comer E não ir e vir Aqui em São Paulo Aqui dá para você ir a pé Em vários lugares Lá não Pegava o jornal A Folha E o Estadão E tal Eu ficava vendo O escudre E aí à noite Eu pegava a Bíblia E ficava lendo Porque eu ficava lá Dentro do apartamento Era décimo sexto andar Você ficava lá Em cima Aquele Aí eu pegava a Bíblia Sabe E aí eu abria Eu nunca esqueço Estava assim O que é seu Calma Sabe Era algo mais assim Não tenha pressa Calma O que é seu Vai chegar no momento Exato Deus sabe O momento Calma Sabe Então Aquilo me dava Falava Meu Deus Me ajude Vou ter que Me virar aqui Para comer Para pagar o aluguel E tal Senão Eu tenho que voltar Para casa E boa E aí foram Várias vezes Eu abria Abria Nesse salmo E aí Para Ecade Foi um dos lugares Que eu fui Fui Também Na Revista Quatro Rodas Quatro Rodas É Na verdade Era Editora Abril Fiz Lá Preenchi Fiz Na Editora Abril Aí Essa foi Assim De chorar Depois Eu tinha O sonho Meu Era trabalhar Na revista Quatro Rodas Achava Fantástico Aquelas viagens E tal E aí Ele O que deu certo Foi o Ecade Que até era Perto Era ali No Na Vila Mariana Era perto De onde a gente Morava Sabe Às vezes até Eu voltava De manhã Não Porque Para não perder Hora Mas Da hora de Vim Dora Às vezes Eu vinha Peter E trabalhei No Ecade Até o último Dia que eu Vim embora Eu voltei Para casa Aí Trabalhei No Ecade E tal E Um certo Dia A Minha mãe Torcia Rezava Que eu Voltasse Queria ir Do lado Porque Eu ia Para São Paulo Toda Segunda-feira De manhã Pegava o primeiro Ônibus E voltava Na sexta-feira À noite Passava Final de semana Em casa Quando chegava Domingo à tarde Minha mãe Já ficava Angustiada Nossa Tá Aí Um certo Dia A minha mãe Me liga Né Aí Vem lá Uma colega Graça Ligação Para você Eu falei Nossa Era umas Três horas Da tarde Eu pesquiso Meu Deus Será que Aconteceu Né Não tinha Celular Na época O que será Que houve Meu Deus Fui lá Atender A lua Minha mãe Graça Olha O Rubinho Do Jornal do Oeste Ligou Ele quer Que você Volte lá Porque Surgiu Uma vaga E tal Acho que Era um Duca Valcante Que trabalhou lá E depois Ele foi Para outra Atividade Surgiu A vaga O Rubinho Aí juntou O Rubinho Com a minha mãe Imagine Né Aí eu voltei Para o Jornal do Oeste Então foi super interessante Aí voltei Para o Jornal do Oeste Foi super bem recebida E retomamos Aquela rotina Que a gente tinha Antes E Eliel Já estava Registrada Estava Passou acho Uns dois Três meses Quem me liga Quem me liga Trinta 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 Com certeza Graça É um prazer Conversar com você No Dia Internacional Das Mulheres Contou tantas vezes A história Informou Numa época Que não tinha rede social Como tem hoje E com certeza É um prazer Ter registrado Esse momento com você Antes de estar finalizando O nosso tempo Aqui teria muita história Para contar Mas com certeza É uma barbarença Que nos orgulha Ajudou a construir Ajuda ainda E continuará ajudando Que Deus te dê saúde E força Para continuar Há muito tempo ainda Viu Graça Deixa um recado Para o nosso povo De Santa Bárbara Olha Primeiro Eu agradeço Essa oportunidade Eliel E eu quero dizer O seguinte Vale para todos Que estão nos acompanhando A gente não é nada sozinho Tudo O que a gente tem O que a gente faz na vida A gente tem Tem que contar Com o apoio De outras pessoas A gente conta Com o apoio Começa em casa Aí tem os amigos E tem os companheiros De trabalho Então Da mesma forma Que por exemplo O que você conhece O que você sabe Você deve passar Porque aprendizado Conhecimento Não deve ficar guardado Com a gente Tem que ser passado Eu também Sabe Recebo Sou prontíssima E sempre está aprendendo coisas E agradeço A todos Com quem eu tive a oportunidade De aprender Tenho Um grande número De amigos Difícil citar Todos aqui Que sempre me apoiaram Me ajudaram Me ensinaram Muita coisa E que a gente Continue Participando Que Deus nos dê Saúde Nos dê Esse discernimento No caso Do jornalismo Que a gente Que a gente Tenha sempre Sabedoria Para Você falou De fake news A gente Se depara Diariamente Com isso Nas nossas Redes sociais E nós Recebemos Muita coisa A gente Tem que Fazer Aquela Checagem Porque Precisa De ter Muita Responsabilidade Com isso Então Que a gente Continue Assim Não é Atenso Para tudo O mundo Está muito Perverso E o que a gente Quer é paz A gente gosta De notícias Positivas Tanto no nosso Dia a dia Como jornalista Como Na nossa vida Perfeito Muito obrigado Deus abençoe A todos que chegaram Até aqui Curta Compartilhe Comente Para que nós Tenhamos mais engajamento Veja aqui nos comentários Quem você quer Também que seja Entrevistado aqui Como personagem Santa Bárbara Graças Muito obrigado E o que agradeço Obrigada Amém Obrigado